Deus me deu, me deu a inspiração para escrevê-la, a letra e a música, a louvor dele mesmo, chama Senhor, usa-me. Senhor, dependo de Ti, das tuas misericórdias, careço muito do Teu poder, Senhor, Tua vontade eu quero fazer. Eu quero fazer com a vontade, Senhor, venha estar comigo aqui, Senhor, só me, o Teu poder, venha falar do Teu ser. Venha estar comigo aqui, Senhor, eu quero fazer com a vontade, Senhor, eu quero fazer com a vontade. Sinto Teu grande amor em todo o meu ser, Senhor, Tua vontade eu quero fazer. Eu quero fazer com a vontade, Senhor, venha estar comigo aqui, Senhor, usa-me o Teu poder, venha falar do Teu ser. Venha estar comigo aqui, Senhor, usa-me o Teu poder, venha estar comigo aqui, Senhor, usa-me. Amém.